Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vou tentar fazer aqui um vídeo, não sei se vai dar certo, né? Pode dar direitos autorais, porque hoje é domingo, dia de culto aqui na minha rua, né? E por mais que eu feche bastante aqui os vidros, deixo aqui a porta, tentei até mudar de lugar para fazer um vídeo assim, um lugar que seja mais claro, né? Porque ali onde eu gravo os vídeos, esse horário, por mais que eu ligue as luzes, acendo as luzes, mas fica um pouco escuro e eu tenho que comprar alguns materiais ainda para poder gravar, né? Então, gente, hoje vai ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo de perguntas, aí no meu, no título do vídeo vai estar ali um título bem sugestivo, né? E queria falar para vocês que esses dias eu mudei, como mudei, assim, o nicho do meu canal, mas mesmo assim, meu canal é um pouco de tudo com Marilene Lopes, já coloquei esse título porque às vezes eu mudo, né? Eu falo de um assunto, falo de outro, mas o assunto que eu vou falar hoje, gente, é um assunto que chama a minha atenção, creio que chama atenção de muitas pessoas também aqui da plataforma, né? Vou falar hoje sobre duas pessoas aqui, pastora Nadir e Francisco Evangelista, né? Mas não falando diretamente deles, e sim dos canais que falam dessas duas pessoas, né? Do Evangelista Francisco e da pastora Nadir, porque ultimamente é o que a gente mais assiste, né? Francisco Evangelista e da pastora Nadir. Às vezes o título, às vezes o vídeo nem tem tanto a ver, né? É uma pequena parte, mas todos sabem que se você quiser crescer o seu canal aqui na plataforma e exatamente aqui nesse meio, onde eu abri o meu canal aqui com as pessoas que eu sigo, né? Não todas, mas uma boa parte, se você quiser, gente, crescer o seu canal, é só falar sobre Francisco Evangelista e pastora Nadir. Porque por mais que as pessoas falem mal, falem mal deles, mas é eles que criam conteúdo para vários canais aqui, né? Tem canal que se você for assistir, você só vai ver conteúdo dos dois, da Nadir e do Francisco Evangelista, né? Aí eu fico pensando assim, às vezes as pessoas, não, nós estamos fazendo isso para que eles saiam da plataforma, mas eu penso assim, se o canal do Francisco Evangelista sair da plataforma, gente, tem pessoas que vai ficar sem conteúdo. Assista os últimos vídeos, as últimas lives de alguns canais para você ver. Vão ficar sem conteúdo. E o vídeo, o canal do Francisco Evangelista, quando você fala dele, chama-se em atenção, dá-se em visualização, dá pastora Nadir também, dá visualização, que aliás hoje é bispa Nadir, né? Então eu fico perguntando, será que essas pessoas realmente querem que o canal do Francisco Evangelista e da Nadir fechem? Será que a intenção mesmo é que eles parem de gravar? Ou é apenas assim, é... para chamar atenção mesmo para o seu canal, para crescer o seu canal, né? Agora eu estou na dúvida, isso é uma pergunta, eu não estou afirmando nada aqui, eu estou perguntando, e perguntar não é crime. Será que eles realmente querem mesmo que o canal do Francisco Evangelista saia do ar? Eles, eu digo, não todos, porque tem pessoas sérias, foi feita denúncia sobre ele, denúncia muito séria, que não estou defendendo o Francisco Evangelista, porque a gente sabe de tudo que ele falou, de tudo que ele fez. E falo por experiência própria, porque eu já fiz vídeo aqui respondendo ele, e os vídeos que você faz para o Francisco Evangelista e para a Nadir, dá sim visualização, dá... você chama inscrito, chama a pessoa para o seu canal, né? A gente sabe, eu sei quais são os vídeos que trouxe inscrito para o meu canal, eu sei como eu cheguei até aqui, já chegando a quase 20 mil inscritos, mas nos últimos dias, por eu ter mudado o nicho do meu canal, aí por razões que Deus sabe qual, então eu vi que quando você para de falar deles, realmente as visualizações caem. Mas como eu não tenho, assim, interesse de crescer meu canal só falando de uma pessoa, de uma pessoa, não. Eu quero criar ali o meu conteúdo, quero que as pessoas venham, né? Por o meu conteúdo, assim, por falar algo que edifique, né? Não só por estar todo dia martelando, martelando uma pessoa, até porque do jeito que a coisa está indo, daqui a pouco não vai mais ter vídeo do Francisco para as pessoas refutarem, né? Não vai ter, mas porque realmente está, assim, uma coisa que parece mais, não mais uma refutação, e sim um massacre, né? Então, assim, é a minha maneira de pensar. Se alguém achar que é errado, sinto muito, mas é a minha maneira de pensar. Como cristão, como uma pessoa que serve a Deus, eu acho que a coisa já está indo, assim, além da conta, né? Tipo assim, Francisco, nós te deixamos três dias de folga, porque sua mulher ia ter neném, mas porque você respondeu a gente, agora a gente vai falar mal de você, sabe? Como se o Francisco fosse, assim, a propriedade de alguém, né? Que tivesse ali que falar apenas o que os outros querem que ele fala, né? Como se ele não tivesse no canal dele, que ele pudesse falar ali o que ele quisesse. Todo mundo tem direito de refutar, sim, de falar, como eu já falei, como eu respondi, mas ele também está num país livre, onde ele tem liberdade, né? Se alguém tivesse que proibir ele, seria a justiça. Se ele está aí, é porque o canal dele tem relevância. Dar visualização, sim, todo mundo sabe. E o YouTube também sabe, se não, depois de tantas denúncias que foi feita, já teria tirado o canal dele, né? Do ar. Então, é uma pergunta que eu estou fazendo, gente, porque eu estou aqui, sabe? Eu vou num canal assistir Francisco Evangelista, vou no outro Francisco Evangelista, vou no outro Nadir, Francisco Evangelista, Nadir, Nadir Francisco Evangelista. Mas será que esse homem é tão ruim assim, que o canal dele é tão ruim assim, né? Ou então, eu devo estar assim, igual eu falei outro dia, né? Porque as brigas são tantas entre pessoas, até nos últimos dias, pessoas que se gostam, uma hora briga, depois volta atrás, briga, volta atrás, que a gente pensa assim, meu Deus, será que isso é de verdade mesmo, né? Porque assim, gente, eu, como eu estou muito fora, não tenho grupo, né? Não participo de grupo nenhum, ninguém tem meu contato, eu também não tenho contato, eu assisto os vídeos, porque gosto das pessoas, sou inscrito em vários canais, e principalmente os canais desse segmento de reputação, porque foi quando eu comecei a assistir os vídeos, me inscrever nesses canais, era diferente, mas agora houve uma mudança, houve uma divisão, mas agora esse negócio, todo dia, eu até assisti uma, vou pedir licença aqui, a pastora do Vale, para falar sobre um vídeo que ela fez, né? Sobre hipocrisia das pessoas, será que as pessoas não estavam sendo hipócritas, né? De estar falando da pessoa também, eu vou até assistir o vídeo direito, mas os vídeos da pastora do Vale, aliás, a pastora do Vale é uma mulher muito inteligente, que sabe colocar as palavras, né? E eu fui assistir o vídeo dela, e eu estou pensando seriamente nisso, gente, eu estou perguntando, você já pensou, se fecha o canal do Francisco Evangelista, né? Como que as pessoas vão continuar falando? Porque os conteúdos ultimamente, sinceramente, é só assim, não tem um conteúdo assim de uma... Não, hoje eu vou falar da minha casa, vou falar da minha vida, não, é sempre de alguém, pegar alguém para Cristo, né? Uma hora pega um, outra hora pega outro, outra hora pega outro, E, nossa, é complicado, viu, irmão? E mais complicado ainda, é porque se você dissesse, não, o meu canal é realmente de resenha, eu estou aqui para falar mal mesmo, eu ganho meu dinheiro assim, pronto, eu ia lá assistir se eu quisesse, mas são de pessoas que dizem, que são cristãos, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, pastores, às vezes, missionário, eu não sei, diário, presbítero, eu nem sei dizer o que é, eu sei que todos dizem que tem um título, né? Cooperador e um briga, e briga um com o outro e o outro com um, né? Aí é, vixe, né? Como que o povo fala aí, né? A máxima aí do mundo é, vixe atrás de um eita, tá? O negócio tá estreito. Então, é isso, gente, eu acho, a minha opinião, é que as pessoas realmente querem que o Francisco Evangelista continue falando, agora, como ele deu uma parada, né, deu uma diminuída, porque eu não tô aqui defendendo ele, porque ele já falou muita coisa, já atacou muita gente, e se a coisa de que ele está sendo acusado for verdade, então ele se torna indefensável, né, como diz as pessoas por aí, e não tem como defendê-lo, se realmente do que ele está sendo acusado for verdade. Mas, assim, hoje foi só uma conversa, porque tem hora que você tem que falar, gente, tem que falar, né? Eu assisto todos os canais, sou inscrita nos canais, mas as lives, tá, mesmo assim, é, sinceramente, tá estranha. Então, assim, você tá defendendo o Francisco Evangelista? Não, até porque ele sabe se defender muito bem. Você tá defendendo a Nadir? Não, a Nadir não precisa de defesa, porque a Nadir é uma mulher muito inteligente, né, inclusive, eu sou uma aqui vizinha, né, vizinha de bairro, e quase de ruas, assim, porque nós moramos muito perto, e a igreja dela é muito perto da minha casa. Então, gente, é isso. Não preciso defender nenhum, nem outro. Todos tiveram atitudes que me deixaram triste, como eu também já tive atitudes que também pessoas não gostaram, né, mas, assim, a vida particular do outro é dele, né, O que está acontecendo com o Francisco Evangelista é pesado mesmo, mas até que se prove o contrário, a gente não pode acusar, com certeza, mas se realmente for isso, é muito triste o que tá acontecendo, né, e a justiça tá aí pra julgar, né, e fazer justiça mesmo, a justiça aqui da Terra. Então, é isso. Então, é apenas uma pergunta, gente, realmente, esse canal é muito ruim, porque eu cheguei e falei, não assisto mais, porque me sinto mal quando vejo algumas coisas, né. Tenho certeza que só de falar, falar não vai adiantar nada, denunciar. O YouTube sabe o canal que tem relevância, o YouTube conhece quem tem visualizações, não é quantidade de escrito, eu falo isso por mim, porque quando eu vivia falando deles, então, minhas visualizações eram vídeo de 6 mil, de 1.000, de 1.200, de 2.000, de 3.000, de 4.000, quando eu parei com isso, caiu drasticamente as visualizações. Mas se eu tiver que ganhar visualizações falando mal do outro, atacando o outro, pra mim não dá. Mas isso, eu tô fazendo essa pergunta, não estou dizendo o que é. Mas se o canal do Francisco Evangelista saísse do ar hoje, será que alguns canais teriam realmente conteúdo pra estar crescendo o seu canal? Será que teria, gente? Responda aí, fala aí, né, nos comentários, desde que seja com respeito. Porque eu já falei, tem três bolinhas ali, eu aperto, se vier com falta de educação, eu apago, porque meus inscritos não merecem ouvir, né, certo tipo de coisa. É isso, gente, eu tô aqui fazendo apenas algumas colocações, fazendo umas perguntas e deixo de antemão pra vocês, que não estou defendendo ninguém, mas eu acho que o massacre é uma coisa que não compensa. Quanto mais as pessoas baterem, o seu canal vai crescer enquanto você estiver batendo nele. Mas o dele também cresce, o canal do Francisco não vai cair. E vai chegar uma hora que o teu vai parar de subir, tu pode até perder inscrito, porque não vai poder mais estar falando tanto, porque as pessoas vão enjoar e vão se cansar, e o canal do Francisco vai continuar escrevendo, ou crescendo, porque é o canal mais comentado, é o canal que todo mundo conhece. Na minha família tem gente que vem e pergunta pra mim assim, que assiste os meus vídeos, quem é Francisco Evangelista, né? E todos têm a curiosidade, vai lá assistir, né? Porque realmente o canal dele tem visualização, sim. O canal dele tem visualização e se ele descobrir, ele começar a aproveitar, descobrir aí algumas coisas e aproveitar, o canal dele vai crescer. Até porque a gente sabe, já me ofereceram formas, né? De crescer o canal de umas outras. Só que assim eu não quero, eu quero que meu canal cresça quando eu tiver conteúdo suficiente pra que ele cresça. Que seja conteúdo meu, falar de coisas agradáveis, sem estar precisando aqui atacar ninguém, porque coisas ruins já tem demais no mundo, né? As pessoas precisam ver algo melhor. E também não vou querer aqui um chat aqui, no meu canal de pessoas maltratando, machucando, humilhando, até porque Deus não está nesse meio e não se agrada disso. E se Deus não está, pra mim não compensa. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, dá aquele joinha, compartilhe. Sei que tem gente que não vai gostar, mas eu não tô aqui mesmo pra agradar ninguém, até porque minha carreira é solo, né? Tenho minhas amigas aí que eu assisto os vídeos delas, gosto, respeito, respeito a todos, mas eu tenho minha opinião e quando chega a hora de falar, eu realmente falo. Então, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Se assim o Senhor nos permite, já me apresentei, né? Marilene Lopes, se você ainda não me conhece, do canal Um Pouco de Tudo com Marilene. E até um próximo vídeo. E aí Tchau.